Música O menor, melhor dizendo, João Leandro Cardoso, no melhor 99, ele que é da cidade de Guimarães, Rio Grande do Sul, em português do Brasil, pelo 2º do Péssimo. Música 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 7.4 nos 200, 9.3 nos 300, 11.082 nos 400. 0,υχ, 8,106 nos 400, A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA